O canal, o canal, uma coisa pra lá de frontal A sua licenção ela me revelou, coisa que mudou me afetou Pois ela não vivia com o amor, mas sem um simples recondutor E ela quer Que que ela quer? E ela quer E ela quer E ela quer É pra mim, fazer É pra mim É pra mim E ela quer E ela quer Se me, yeah, well Se me, yeah, well Yeah, pra mim, paz e Yeah, pra mim, paz e Então Já me puse a correr Mas nada parece resolver Pode eu me choro, ela me acha No bar, na rua ou em casa Até parece que é sem visão Mas é só instinto de reprodução Yeah, yeah, yeah Chico, I can't Chico, I can't Chico, I can't Se me, yeah, yeah Se me, yeah, yeah Poxy, yeah, pra mim, paz e Se me, yeah, pra mim, paz e Pra não fazer bebê Chupits Pra não fazer bebê Chupits 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 O que é isso? E aí E aí E aí Vem, 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 sou cá que é você Vem, 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 sou o único que você me fez Ai, isso é legal, você não se presta com o cintão Não há nem, já não poderei, não é temporal Ai bicho que é legal, parceiro de festa cultural Ai tu cara te preocupa na gau Quem não gosta de mulher tesoura Mulher, feitura, só que o jeito não me adece Mulher, cabruda, as outras coisas não me adece Mulher, cabruda, tudo com o ambiente Mulher, gostinha, apanha muito os presentes Mulher, tesoura, só que o jeito não me adece Mulher, tesoura, mulher, tesoura, mulher Tesoura, mulher, tesoura, mulher Mulher, tesoura, jamais tem consequente Já perdi o meu tempo, mas aprendi E quando eu acho que tá acabando Passa tudo em quatro, afagando Mulher, cabruda, mulher, vencedor de festa Mulher, feitada, gostamos da cidade Mulher, cabruda, tudo com o ambiente Mulher, te mostraram muito os presentes Mulher, te mostraram muito os presentes Mulher, te mostraram muito as suas Acabando, passas no dedo, amor, abanando E aí, a moça é transmissível, que já produziu o mérito Não tem que tirar a mão, que já fiquei corra por lá, mas não so E aí, a moça é transmissível, que já produziu o mérito E aí, o chão é irmão Mano, não! Me perdi, meu dedo me levantou Fundo ao mar de milhares lançado Me encontrei em cima do telhado Fundo me avante, o nervo esvaziador Tanto é, ou você foi ao meu lado Recusando o meu amor Eu sei doido, louco e chapado Fundo ao mar de milhares Fundo ao mar de milhares Fundo ao mar de milhares Meus problemas e são bem claros No ar que todos estão ao suor Eu sou da paz Lá, 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 lá Lá, 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 lá Fundo ao mar de milhares Fundo ao mar de milhares Fundo ao mar de milhares Não foi eu, você foi ao meu lado Recusando o meu amor Desenvolvendo o corpo e chamada Vai, vai, vai Vai, vai Vai, vai, vai Vai, vai Minha mente Para em um merda eu me transformar Então explodi na loucura De um rock de pera Não quero comprar nada de meu corpo, eu vou adorar Eu só me lembro de cá E eu ainda chego lá Não perdoa de ninguém Não perdoa de um fraco Não perdoa de um fraco Não quero mais cuidar de mim E eu só me matar Pode parar de um fraco Não perdoa de um fraco Não perdoa de um fraco E eu ainda chego lá Não perdoa de um fraco Pode parar de um fraco Não perdoa de um fraco E você quer ir sem pagar Volte a mamãe Vem fora Vamo nessa E vamos lá Eu vou entrar no chão, eu não vou dar o meu azar Eu tenho que me dar o seu celular Eu vou entrar no chão, eu não vou dar o meu azar Eu tenho que me ensinar e se me separar Eu tenho que me ensinar e se me separar Eu tenho que me ensinar e se me separar Eu tenho que me ensinar e se me separar Eu tenho que ensinar e se me separar